46 coisas incríveis que você provavelmente nunca viu antes. De estranhos elementos químicos que parecem ser de outro planeta, há criaturas místicas que vão te deixar enojado e maravilhado. Aqui estão 46 coisas incríveis que você provavelmente nunca viu antes. Para saber que fotos são essas, fique e assista o vídeo até o final. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. E vamos para o vídeo! Este é o mecanismo interno de um relógio da Patek Felipe. Ele é considerado o melhor relogioeiro do mundo. Não é exatamente difícil entender o porquê. A cerca curvilínea da fronteira de Algodone-Sendidunes, no sul da Califórnia. Embora pareçam artificiais, esses cubos perfeitos de perita foram formados pela Mãe Natureza. É assim que o vidro derretido se parece no local de uma casa danificada pelo fogo. Já cobrimos a piscina mais profunda do mundo em Blasê Prisantes. Esta piscina contém 600 mil galões de água e é uma mente alucinante de 113 pés de profundidade. Esta tartaruga montando casualmente uma água viva. É assim que o crânio de uma criança se parece antes de perder os dentes de leite. Os novos scanners da G são incrivelmente precisos. É quase assustador. Estes tijolos empilhados horizontalmente. Este é um edifício levado a outro nível. A pele de um lagarto depois de trocar todo o rosto de uma só vez. Este desenho a lápis colorido hiperrealista e insano de uma onda. Uma casca de ovo com 20 mil. Orifícios perfurados. Como eles conseguiram isso sem quebrar é inacreditável. Sverdivge é um monumento de espada gigante na Noruega. A Manhattan atual comparada com a aparência de 600 anos atrás. Um antigo vagão de trem que também funciona como uma ponte. Essa ideia deveria ser usada com mais frequência. O famoso passeio da Disney Space Mountain fica totalmente escuro quando o passeio está funcionando. Aqui está o que parece com as luzes acesas. Como um repolho fica legal quando você o corta ao meio. O meteorito Fukan, encontrado nas montanhas perto de Fukan, na China, em 2000. Como a visão humana se compara à visão do gato. Humano é top. Gato é bottom. Este gabinete de aparência tradicional foi projetado para parecer uma falha digital. Grama após ter sido atingida por um raio. Um molde impressa em 3D que também usa ultrassom para curar o osso quebrado até 40% mais rápido. Esta ponte legal sobre a água gelada. Como os fogos de artifício aparecem em uma câmera quando a câmera refocaliza durante a explosão. Esta escultura de leão ferido em Luzer, na Suíça, é uma homenagem aos guardas suíços que morreram durante a Revolução Francesa. Um artista desenhou um filhote de lobo feito inteiramente de limpadores de cachimbo. Esta barra de areia no Triângulo das Bermudas que reivindicou 16 navios. Pode parecer um OVNI, mas na verdade é uma nuvem lenticular. O Aeroporto Internacional de Gibraltar tem uma pista com uma estrada que a atravessa. Este incrível pão de arte. Marlon Brando antes e depois de sua maquiagem ser feita para seu papel em O Poderoso Chefão. Este incrível pão de arte. Cada cor foi colocada em camadas para formar a imagem geral. Cada fatia desta incrível obra de arte foi vendida por 5 mil dólares. Uma visão do lançamento do ônibus espacial Atlantis, retratado da Estação Espacial Internacional. É assim que uma garrafa de refrigerante de litro se parece antes de adicionar ar comprimido. A barragem Hoover antes de ser enchida com água em 1936. Tiras de energia libertadores. Onde eles estiveram toda a minha vida? Esta é uma sessão transversal de cabo submarino. Não deixe seus olhos enganarem você. Esta é apenas uma imagem. Uma unidade Flash Kryptex. A sessão transversal de um avião comercial. Na verdade, existem um milhão de cores diferentes nesta única imagem. Hitler teve que cortar o bigode para caber em uma máscara de gás. Era assim que ele era antes. Um peixe que é capaz de comer criaturas 10x sua própria massa e duas vezes seu próprio comprimento. Isso é seriamente perturbador. O bismuto é um elemento químico com uma superfície absolutamente incrível. As moedas podem ser empilhadas de uma certa maneira para que se estendam além da mesa em que estão. Esta incrível máquina de traçar caminho é uma coisa real. É assim que acontece quando um pôr do sol e um eclipse acontecem ao mesmo tempo. Foi mais um vídeo feito para você. Se curtiu, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para receber mais novidades sobre outros vídeos e ajudar o canal a crescer. Até o próximo!